Que conseguiria ter seu amor outra vez Você me fez sonhar De joelho, de joelho, de joelho De joelho Que eu perdi em mim E ninguém me fez assim Eu só quero aquecer Tudo que eu tenho Meu bem, é você Sem seu carinho Eu não sei viver Tudo que eu tenho Meu bem, é você Volte logo Eu não sei viver Eu tento esquecer Que você já comeu Nunca mais eu vou achar um pouco amor E nem vou durar Não quero amar a paz de alguém Volte logo Você não há ninguém Tudo que eu tenho Meu bem, é você Sem seus carinhos Eu não sei viver Tudo que eu tenho Meu bem, é você Volte logo Se você não voltar Vou sozinha viver Solidão Vai morar Comigo Vou viver Eu não sei viver Esquei amor Eu não sei viver Tudo que eu tenho é você Volte logo, meu amor Volte logo, meu amor